Galera, estou aqui com o buraco dessa coluna para cavar, coluna essa que vai segurar a parede tanto do quarto quanto a da área de serviço. Então, estou aqui com essa coluna para cavar, então vamos ver aí em quantos minutos que eu consigo terminar ela. Galera, as ferramentas que eu vou utilizar aqui é a alavanca, também vou utilizar essa enxada. E um detalhe que eu quero destacar aqui para vocês é que eu não tenho aquela cavadeira, aquela que tira a terra do buraco. E até tenho, mas a minha quebrou. E detalhe que eu quero destacar aqui para vocês, vou utilizar isso aqui. Olha, talvez muita gente conheça. Aqui a gente conhece como coité, muita gente também conhece como quengo. É o próprio coco. Aqui a gente retira o coco de dentro e a casca, o restante que sobra, a gente utiliza para fazer esse tipo de serviço. Então, como a minha cavadeira quebrou, vou utilizar esse quengo, como muita gente conhece também como coité, para tirar a terra de dentro do buraco. E outra coisa que eu quero destacar aqui é que eu estou fazendo esse vídeo não para dizer que eu trabalho rápido e tal, essa coisa toda. Não, é simplesmente para que eu saiba quanto tempo eu gasto, quanto tempo leva para mim cavar um buraco de uma coluna e também trazer mais um vídeo bacana aqui para vocês. Então, vamos lá. Vamos ver aqui em quantos minutos eu finalizo essa coluna a partir de agora. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Então vamos lá, galerinha. Eita, mais cansa, viu? Esse ferro aqui pesa demais, hein? Pesa, mas em compensação é bastante rápido. Veja só, nesse tempo que ficamos aqui, já conseguimos aprontar essa coluna. E sobre essa questão, galerinha, de profundidade de coluna, eu não entendo muito sobre essa questão de obra, mas eu sei que varia de solo para solo, de região para região e também depende da estrutura. É o que vai ser feito em cima desse solo. Como, por exemplo, o meu solo aqui é um solo duro, solo bastante duro mesmo e que contém pedra. Então é um solo já resistente. Então para uma construção de uma casa nesse tamanho, essa profundidade aqui, ela é o suficiente. Está passando de 25 centímetros. Passa de 25 centímetros, então essa profundidade aí ela é suficiente. Agora, se fosse para construir um prédio, se a gente fosse fazer um primeiro andar, teria que ser muito mais fundo que isso e a largura da coluna aí, desse buraco, também teria que ser bem maior. Então, sobre essa questão de profundidade, varia de região para região e também da estrutura. O que vai ser feito em cima desse solo, o que vai ser feito para que essa coluna consiga segurar. Então, como no caso aqui é uma casa nesse tamanho, uma casa pequena, essa coluna aqui nessa profundidade ela é o suficiente para amarrar todas as paredes. Então é isso aí, galerinha. Finalizamos aqui essa coluna. Tem 10 colunas aqui marcadas. Aliás, acho que não é 10, é 9. Mas vou marcar a última ali para fechar as 10 colunas. E aí, são colunas suficientes para segurar essa estrutura. E então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu vou encerrando por aqui. Peço a você que se inscreva no nosso canal. Se gostou do vídeo, deixe o joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.